Bom dia, Alex Santos, Edpo Natal, ouvintes do Interação 98. Estamos aqui nesta manhã de sexta-feira na Oca do Açaí. Fica aqui às margens da BR-226, próximo ao terminal rodoviário. Aqui já na saída para Corrais Novos. Aqui, Alex, é um lugar aconchegante, bonito, amplo. Primeira vez que eu venho aqui, confesso que eu estou encantada aqui com a energia desse ambiente. Vamos conversar com a Adriene. Bom dia, Adriene. Todo cliente que chega aqui, será que tem essa mesma sensação que eu tive? Primeira vez que eu estou chegando aqui, conhecendo aqui o ambiente, já senti essa energia positiva. Com certeza. A gente gera isso em não só acolher nosso cliente, mas entregar para eles essa sensação de tranquilidade, de aconchego em nosso espaço, porque isso preza muito não só na saúde mental, como na física. Então, a gente tem essa idealização, entendeu? Esse conceito de liberar essas sensações para a nossa clientela. Pelo menos foi o que eu senti ao chegar aqui pela primeira vez. É um espaço amplo, bonito, acolhedor. Um excelente atendimento. Temos dois espaços, né? Aqui embaixo e lá em cima. Na verdade, são três espaços, né? Vamos dizer assim. Temos a varanda, que o cliente pode apreciar tomando ou comendo alguma coisa do nosso cardápio. Vendo as pessoas passando, o dia a dia de cada um, não é isso? Aqui um ambiente interno, refrigerado. E também aquele ambiente que eu sempre falo, relax.com, que fica no piso superior. Que você pode estar com aquela sensação mais de tranquilidade, tendo uma vista maravilhosa, inclusive a vista de Santa Rita de casa, entendeu? E também um espaço para as crianças brincarem. Você ficar daquele jeito, tentando relaxar um pouquinho aqui, né? Porque aqui tem ambiente para isso. Daqui a pouco a gente vai lá em cima e a gente vai mostrar para você que está em casa, acompanhando aí pelo canal no YouTube, ouvindo pela rádio, o espaço lá em cima, como é bonito e como é amplo, como a vista é bonita. Adriene, o cliente quando chega aqui, que opções de cardápios ele tem? Além de açaí, serve também refeições, não é isso? O nosso cargo-chefe é o nosso produto açaí, sorvete, gelatos e cremes. Mas, nesse novo conceito da OCA, estamos entregando para a clientela uma gastronomia regional. No que se diz a hashtag, sempre que eu falo, saúde e bem-estar. Porque a açaíteria, ela gera isso. Essa saúde e esse bem-estar para a clientela, que até então entra aqui na nossa casinha. Entre o açaí, esses produtos até então, temos uma variedade em nosso cardápio. que você pode, desde o café da manhã, o dia todo até a noite, no caso das sete, que funcionam todos os dias, das sete às vinte e três horas, proporcionar essa gostosura, essas doçuras, como sempre eu falo. E aqui tem açaí para todos os gostos, não é isso, Adriene? Tem várias opções. O Gavião pode até mostrar aqui. Tem o açaí com Nutella, açaí zero. Você pode falar melhor? Posso. Na nossa variedade dos nossos produtos, temos os açaís tradicionais, temos os açaís tropicais, que são os açaís voltados para as frutas, como também os cremes, liberados nessa sensação frutal. E principalmente, os produtos da linha Premium Fitness. No que se diz respeito ao que você está observando, o açaí mesclado e iogurte grego, o açaí enérgico com creatina, o açaí whey protein, o açaí diet, o zero, o light. A gente proporciona para toda a clientela, para todos os perfis, essa variedade. Não só do açaí mais elaborado, com aquelas guloseimas, como também aquele açaí que se diz respeito ao quê? A saúde e bem-estar, aquelas pessoas que estão sempre tentando a qualidade de vida e procurando o quê? Viver bem. E o açaí gera isso, gera energia, entre outros benefícios e substâncias que o açaí pode lhe proporcionar no seu dia a dia. Então, tem açaí para todos os gostos, todos os estilos, para quem é fitness, para quem malha, quem está de dieta. E eu vi ali aquele painel que me chamou a atenção, de recheios, né, dos açaí. Geralmente, a gente chega nas açaíterias, a maioria das vezes já pede pronto, né, só no cardápio aqui. Pode escolher as opções, os recheios, as caldas, não é isso, Adriane? Além dos nossos açaís, que temos três frizzes para vocês escolherem, temos o nosso balcão de topens, que justamente dá as coberturas para vocês fazerem a festa, tá certo? Desde as caldas, que é uma das nossas referências, caldas quindibueno, esquimó, a caldinha que fica crocante em contato com o produto, a calda de ninho, granola, cereais, a parte de cereais, a parte não só das guloseimas, como também de toda a variedade que você possa elaborar o seu açaí ou montar do seu jeito, seja ele bem leve ou seja ele daqueles bem recheadinhos, viu? Que a maioria gosta daqueles recheados, bem recheados. São muitas opções, amendoim com caroço, calda de beijinho, creme de óleo, é isso mesmo? É tanta coisa que eu nem conheço direito, sabe? Uma das novidades que está... Eu sempre procuro tendências nos segmentos de açaiteria, gelaterias, esse segmento futurista inovador, entendeu? E o que está em tendência agora é o pistache, ele não só gera saúde, como ele tem grandes benefícios. E já temos o pistache aqui no Self Service, que é o creme, e também a calda de pistache. Então, sempre meu cliente, ele tem novidade, que é uma das características da OCA, é sempre buscar inovações, em todos os sentidos, não só em atendimento, produto, enfim, o que você pode imaginar. Pois é, aqui tem o açaí tradicional, o açaí fitz, né? Esse diferencial para você, além de servir açaís, cremes, refeições, o que mais dispõe aqui na açaiteria? Quer dizer, além da empatia, do atendimento humanizado, qual é o diferencial aqui da OCA do açaí? O diferencial, justamente, é como eu te falei, é esse novo conceito de atendimento humanizado, acolhedor, de você não só proporcionar um produto, mas proporcionar uma experiência mega, super maravilhosa para o cliente, para ele sair daqui satisfeito e voltar novamente, e indicar pessoas, porque é muito bom e valioso você chegar em um ambiente que é bem tratado, bem tratado, bem servido. E uma das nossas características é isso, um ambiente higiene, um ambiente cheio de limpeza, um ambiente que ele entre leve e saia leve também. Além do mais, essa experiência gastronômica regional, aqui estamos, nesse novo conceito da OCA, é o cuscuz recheada, macaxeira recheada, é os crepes franceses, é uma viagem gastronômica regional para a nossa clientela. Então, a mudança mais recente aqui com relação ao horário e essa nova introdução do cardápio, né? Essa nova introdução do conceito, que é a gastronomia regional, trazendo para a nossa clientela de uma forma transformadora, valorizar um produto como o cuscuz, a macaxeira, o crepe francês, entendeu? O cardápio está super variado. Opções para todos os perfis, além do mais, proporcionar isso que eu te falei para você, esse aconchego de relaxamento através do próprio alimento e do próprio atendimento. Muito bem, até mesmo uma bolachinha assada, se você quiser, uma comida simples, aqui também tem. Também que dentro da gastronomia da OCA está aquela gastronomia afetiva, onde você resgata memórias. Como eu estava te falando, tem cliente que chegou, essa semana foi, semana passada, disse, eu queria uma bolachinha assada com café preto. Eu digo, com certeza você vai encontrar aqui. Aí, só Deus sabe o que ele está resgatando naquele momento dele. Então, a saiteria faz isso. É um resgate de memória através da sua gastronomia, que é esse novo conceito que eu estou trazendo para nossos clientes, não é isso? Essa simplicidade faz com que o cliente volte, não é? Nós vamos mostrar lá em cima o espaço. Vamos lá, Gavião. Muito bem, Alex e Ed, já estamos aqui em cima, na parte de cima aqui da OCA do Açaí. Um local também bonito, bastante aconchegante, com uma excelente vista, não é? O espaço aqui é amplo, bem ventilado. É gostoso demais de estar aqui, não é, Adriene? Com certeza. Como eu te falei, temos três ambientes. A varanda, o ambiente interno e o piso superior. Aqui é onde as famílias fazem o seu momento com suas crianças, brincando aqui na areazinha de brincar com eles. E faz aquele seu momento realmente relaxante. E também aqui o espaço é voltado para comemorações de aniversário, confraternizações de amigos, reuniões de trabalho. Enfim, aqui o espaço é bem variado. Quem quiser fazer aquele, reservar para fazer aquele aniversário, aquela confraternização, pode fazer isso, não é? Pode, com certeza. Fala comigo, combina a questão do horário, como é que funciona a logística dessas comemorações. E com certeza a gente entrega aquilo que ele deseja, essa paz, essa tranquilidade de estar num ambiente que a gente precisa disso, não é? Estar num lugar que a gente remete a essa paz, esse acolhimento de sair com aquele modo relaxada. E tem um espaçozinho aqui das crianças brincarem, não é? Enquanto os pais estão lanchando, fazendo sua refeição, as crianças ficam brincando por aqui, ó. Esse espaço bem aconchegante também. Pode trazer sua criança para cá, para ficar bem à vontade, não é isso, Adriane? Isso, porque hoje em dia você tem que valorizar, não é? Ter um espaço para as crianças, porque hoje em dia a gente sai com a família, não é isso? Voltado para as crianças. E o espaço que tem um espaço para a criança é a opção certa. Deixa a criança brincando e vai fazer o seu momento aí, que seja conversando, que seja comendo alguma coisa, degustando algum açaí, enfim. É um espaço bem completo. E comer, olhando para essa vista, é bonito demais aqui de cima, viu? O horário de funcionamento, Adriane? É, o nosso horário são todos os dias, de domingo a domingo. Não, a partir das 7 da manhã até as 23 horas. Não fecha para almoço, gente, é de domingo a domingo. Todos os dias tem refeição, todos os dias tem açaí para você. Vamos reforçar o endereço? O endereço fica fácil, é BR-226, próximo da rodoviária, aqui do lado da padaria de seu neto, na Elite, da NV, Academia, não é isso? E o endereço é bem fácil. Chama aí vocês que não conhecem, a OCA, venham conhecer esse espaço, acredito eu, maravilhoso, que remete a isso, essa tranquilidade e um bom atendimento. E sempre estamos preservando sobre em tentar ser o melhor, para poder servir não só a população de Santa Cruz, mas principalmente as pessoas que passam também viajando na BR, param para dar aquele modo de desconectar um pouco, descansar e vir para aqui para a OCA, viu? Aqui também tem delivery, né? Tem, o nosso delivery funciona todos os dias, a partir das 7h30 da manhã até as 22h30. Ok, vamos finalizando o nosso flash, né? Adriane, agradecendo a você e parabenizando aqui pelo espaço, pela OCA do Açaí. Então, Rosiane Rocha, aqui da OCA do Açaí, com apoio técnico do Chagas Gavião, para o programa Interação. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.